Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Prodo, o Pro de Música. Olá pessoal, tudo bem? Lembram que na última aula nós começamos a falar sobre o período clássico? Vocês lembram o que o Pro disse sobre equilíbrio? Sim, é agora no período clássico que todo aquele exagero do barroco vai ser equilibrado. E muito provavelmente, quando a gente fala em música clássica, a gente já lembra de um nome, de um compositor muito famoso, o famoso Mozart. Mas eu resolvi não falar primeiro do Mozart. Tem uma pessoa muito especial que vocês precisam conhecer antes de conhecer o Mozart. Maria Anna Mozart era irmã do Mozart. E vocês sabiam que ela, além de tocar muito bem, compunha a música? Ela era uma compositora? E em uma das cartas escritas pelo pai dos dois, o Leopold Mozart, ele diz que a filha dele é uma das mais habilidosas artistas da época. Mas, infelizmente, pelo preconceito da época, ela não seguiu a carreira na música. Mesmo sendo uma excelente compositora e ter passado a infância inteira compondo músicas, quando ela completou 18 anos, ela foi impedida de continuar a carreira na música. Muitas pessoas que se dedicam a estudar a música da família Mozart dizem que, muito provavelmente, várias das músicas de Mozart eram dela. Há registros também que falam que algumas das músicas de Mozart foram passadas para o papel pela irmã dele, porque ele ainda não sabia passar para o papel. Então, nem tudo era equilibrado no período clássico. E hoje em dia, na música, muita coisa mudou. Mas será que ainda as mulheres sofrem preconceito? Vamos lá! Quantas compositoras mulheres você conhece? Quantas cantoras mulheres você conhece? Quantas maestrinas à frente das orquestras e dos corais você conhece? Pois é! Parece que muita coisa mudou, mas as mulheres ainda não têm um grande espaço dentro da música. E para a gente conhecer mais, eu convidei algumas amigas minhas, que são mulheres que trabalham com música, para contar para vocês como é o dia a dia, ou o que elas enfrentaram ao estudar e trabalhar com música. Por isso, você vai encontrar aqui embaixo vários vídeos com muitas mulheres que trabalham e estudaram música. E você pode escolher se assistir todos ou só os que te chamam mais atenção pela categoria. Se é compositora, produtora musical, cantora. Lembrando que isso tem tudo a ver com o que estamos estudando esse ano. As diversidades, os contextos, o respeito à dignidade humana. Então agora com vocês, as convidadas da nossa aula, as mulheres da música. E aí E aí E aí